Já estão na cadeia os suspeitos presos aqui em Aracatuba de estarem envolvidos em um grande esquema de crimes na região. A operação Rota Caipira, deflagrada pela Polícia Civil de Estrela do Oeste, já realizou outras prisões no Noroeste Paulista. Os suspeitos presos em Aracatuba, no Noroeste do Estado, durante a operação, foram transferidos ao longo do dia para a cadeia de Penápolis. Eles possuem passagens pela polícia e são suspeitos de estarem envolvidos em um grande esquema de crimes que acontecia em cidades da região. Ele representou por 30 dias, pela temporária, que é justamente para poder fazer investigações, diligências durante o decorrer do processo, do inquérito. E ele pode pedir a prorrogação por mais 30 dias e depois representa pela preventiva. A operação Rota Caipira foi iniciada pela Polícia Civil de Estrela do Oeste, que fica a 17 quilômetros de Jales, e cumpriu quase 50 mandados de busca, apreensão e prisão na região. De acordo com informações da Polícia Civil, os criminosos vinham do Mato Grosso do Sul, pelas rodovias Marechal Rondon e Euclides da Cunha, abastecer a região com drogas. Além disso, eles também faziam lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas. A Polícia Civil começou a investigar o caso há cinco meses e descobriu que, além do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro, a organização criminosa tinha ligação com presídios da região. As investigações da Operação Rota Caipira continuam. Até o fechamento desta edição, 17 pessoas foram presas.